Obrigado, obrigado, doutor Augusto, obrigado a todos os palestrantes, de forma que podemos sintetizar que banda larga e acessibilidade às redes evidentemente emerge como um grande fator comum de todos os avanços apontados neste painel em telemedicina, no sistema de previdência, no próprio sistema único de saúde, e em cima dessa evidência, essa concordância, eu abriria para eventuais perguntas da plateia para os nossos palestrantes dos sistemas tratados. Então faço eu? Café. Café, exato. Então, antes do café, faço eu uma pergunta. Então, sobre um tema, como é mais ou menos, brevemente direcionada aos nossos três hóspedes. Qual é o potencial das parcerias público-privado? Se foi explorado ou tem ainda elementos para ser aproveitados nos avanços que vocês apontaram nas temáticas tratadas nessas apresentações? Bom, no caso da telemedicina de saúde, eu acho que as parcerias públicos-privadas são fundamentais. Você tem que desenvolver uma capilaridade, nós temos que desenvolver uma nuvem de cobertura, na medida em que nós vamos prover, por exemplo, a parte do atendimento, da assistência, da educação. Então, como eu disse, a mobilidade, o mobile health, mobile education, tudo, ele vai depender muito dessa parceria. E tem as outras questões que eu não abordei muito, teleradiologia, teleretrocardiologia, todos esses, eles dependem de uma boa banda de comunicação. Esses, como eu considerei que já são de conhecimento de todos, eu não abordei. Mas a efetiva implantação de uma tele de saúde, ela precisaria, obrigatoriamente, de um trabalho conjunto. Olha, há obstáculos, eu diria, burocráticos, há uma ausência de velocidade no planejamento das ditas PPPs. Esse seria o maior obstáculo. conceitualmente, eu acho que não há como negar o potencial, o enorme espaço e realmente limitado pela imaginação. Mas há limitações muito claras de experiência desse processo e há uma velocidade, acho que ainda bastante inadequada. E o problema é muito mais urgente, muito mais candente do que, talvez, a espera por esse momento. Eu tenho a impressão que nós estamos discutindo a efetivação da principal infraestrutura do século XXI. E o fato da gente ter ainda deficiências nas estruturas do século XVIII, como portos, nas estruturas do século XIX, como ferrovias, nas infraestruturas do século XX, como rodovias, não exime nenhum das nossas obrigações na infraestrutura do século XXI. E aí, acho que no plano nacional de banda larga, como foi mencionado, talvez aí resida a equação fundamental, onde a gente precisa superar uma certa contradição entre banda larga e o tráfico de voz. Sem isso estar superado, sem esse obstáculo estar superado, a gente ainda não consegue alinhar os objetivos e os interesses em função de avançar. Agora, eu tenho a impressão que, se tudo que a gente vem falando há mais de 15 anos sobre tecnologia, tiver o mínimo de realismo e seriedade, não dá mais para esperar um minuto sequer para um avanço brutal de investimento na área de infraestrutura. Eu entendi que é a questão do público privado, da parceria público-privada. A parceria público-privada, na realidade, eu diria que é uma experiência que ainda tem que ser muito explorada dentro do país. Eu acho que não está ainda muito amadurecida. A questão da saúde, por exemplo, nós temos casos de sucesso dessa parceria público-privada. O caso, por exemplo, da Fiocruz, que, de alguma forma, tem colocado a produção de fármacos dentro de um processo realmente de uma parceria público-privada. Eu diria, dentro daquela visão que eu estou percebendo claramente, de dentro, intestinamente, para a questão da saúde do país, eu vejo que a dimensão é tão grande que, sem essa parceria público-privada, nós não teremos realmente uma solução a curto prazo, como nós desejamos. É necessário, sem dúvida, essa parceria. Essa parceria pode ser iniciada, inclusive, ou pode ser já explorada até na questão, não só da construção dos sistemas, da integração dos sistemas, mas também na questão, portanto, de modelos que nós temos de fazer essa integração dos sistemas, mas também como uma questão de compartilhamento de infraestruturas. Compartilhamento também, o uso, eu diria hoje, da questão da computação em nuvens. Se nós percebemos que, se nós tivermos realmente essa felicidade, em dois anos, nós podemos ter um registro de eletrônio de saúde para cada habitante do país, não há como realmente nós imaginarmos que, sem essa possibilidade de a gente fazer uma contratação de computação em nuvens, portanto, não só na parte de infraestrutura, como na parte de serviços e de software, a gente não consiga, a gente consiga resolver esse problema nesse prazo, realmente, que eu diria que é necessário fazê-lo em, no máximo, dois, três anos. Então, isso daí, sem dúvida, nós estamos avaliando, nós estamos analisando e considerando fortemente isso. Na área de comunicações, dentro do plano nacional, digamos, de... Eu não vou falar do plano nacional de banda larga, que realmente isso cabe ao ministro das comunicações falar. Mas, dentro da visão de banda larga, da necessidade de nós chegarmos a todos os municípios, não há também como pensar, sem realmente a gente poder fazer essa parceria público-privada. Nós estamos, na realidade, falando, assim como nós tivemos a questão da banda larga nas escolas, nós temos que foi, no fundo, uma certa parceria, não foi exatamente uma empresa público-privada, mas foi uma parceria em que as empresas privadas chegaram, realmente, a colocar a banda larga nas escolas. Nós temos que fazer isso em cada posto de saúde. Então, não há, realmente, como nós não levarmos em consideração essas alternativas. Obrigado, e, se não temos mais perguntas, resumindo, esperando refletir um pouco, se o setor das telecomunicações via Telebrasília, evidentemente, se coloca como o parceiro institucional, industrial dessas evoluções. Eu agradeceria o doutor, o doutor Chau, o doutor Rodrigo, o doutor Augusto, e, se daria o painel, vejo, tem uma mesa de café aberta, e, portanto, convidamos todos para lá. Obrigado, obrigado a todos.